Muita gente acredita, vou dividir em dois grupos, o grupo de quem tem muito orgulho do nosso Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é a maior escola de guerra na selva do mundo, e tem uma outra parcela que entende que esse tipo de combate não vai existir mais, que o combate atual é diferente, que uma entrada no Brasil de repente não seria pela selva. E aí eu vou fazer o gancho com o que você acabou de falar, que o próprio americano acabou com a escola de selva. Isso é uma máxima, essa relação você entende que ela é verdadeira, por que o Brasil ainda mantém e tem esse orgulho todo e acaba sendo um grande instrutor para o resto do mundo? E aí aqueles que acreditam demais na nossa instrução na selva, no nosso combatente de selva, você fala, pô, o Brasil não tinha que ensinar para os outros caras, né? Então o que que tu pode falar sobre isso, cara? Há uma frase dita por... no passado, eu sempre aprendi, que é o seguinte. Um exército, ele pode ficar 100 anos sem ser empregado, mas ele não pode ficar um minuto sem estar preparado. Você, na sua casa, você guarda a sua casa. Então a sua casa tem portas, janelas, grades, cerca elétrica. Ora, quanto mais ameaças você tem para entrar no seu patrimônio, maior deverá ser o seu campo de proteção para o seu patrimônio. Ora, se você mora numa localidade onde você pode receber uma ação, você vai proteger a sua casa. Você não vai deixar a sua casa sem porta, sem janela. A mesma coisa é no nosso caso. Nós não devemos jamais pensar que nunca vamos ser empregados. E se formos? Não dá tempo de você preparar uma cultura humana. Porque a questão reside nos fatores humanos. Puxando um pouquinho para a aviação, para a segurança operacional, segurança de voo. Quanto tempo você leva para preparar um piloto? Vamos falar um pouquinho de um piloto de helicóptero, da Força Aérea. Quanto tempo a gente leva para formar um piloto? Três anos na escola preparatória de cadete no ar? Quatro anos na Academia da Força Aérea. Aproximadamente mais um ano de curso de especialização em Natal, piloto de helicóptero. Quatro, sete, oito anos. Então a Força Aérea leva aproximadamente oito anos para o novinho chegar na unidade aérea. Para começar a decolar. Mas por que leva tanto tempo? Porque a base de formação humana, ela precisa de grandes estruturas de ensino cognitivo, afetivo e psicomotor. Não é da noite para o dia que você... E um piloto de caça? Quanto tempo leva para você formar um piloto de A-29? Vem cá, e o piloto de Gripen, por exemplo, que é um oficial mais antigo. Qual o valor de um Gripen, uma aeronave de caça dessa? Busca aí, quanto é que vale um Gripen? Quanto é que vale um BlackRock, um H-60? 60 milhões de dólares? 100 milhões? Eu sei que o S-92, que é a versão civil do BlackRock, Sikorsky, é algo próximo aí, 90 milhões de dólares. Me perdoe se eu estiver com os números errados aí. Tá, eu estou falando de uma pessoa que está pilotando uma máquina. E aquela pessoa que vai estar conduzindo uma operação na faixa de fronteira? Como é que esse tenente, como é que esse sargento, como é que esse capitão vai lidar com essas situações numa faixa de fronteira, nessas situações com narco-guerrilha, com narco-traficante? A gente entrava em comunidades indígenas, como é que ele vai lidar com os indígenas? Como é que ele vai lidar com os garimpeiros? Então, esse homem, você não prepara ele da noite para o dia? Não tem como. Então, eu creio que os americanos, eles erraram grandemente em terem exterminado, terminado, cancelaram a escola de guerra na salva deles. Você fez uma segunda parte, né? Que é ensinar para os gringos, né? Que você disse. Veja, eu tive um grande comandante que dizia assim, nós devemos ser uma ação de suas horas ambulante. Vou voltar de novo ao exemplo de uma residência. Você tem lá a sua chácara, belíssima, muito bem arrumadinha, e você tem uma plantação enorme lá de hortifrutis. O que é que você faz? Você cerca a sua chácara, você coloca a cerca elétrica, você coloca circuito de TV e joga lá dentro um cão pastor. O seu cão pastor, ele é o quê? Ela é uma ação de suas horas. Eu não vou entrar lá naquela chácara lá, porque eu sei que tem um pastor alemão lá. Se eu entrar, eu vou me dar mal. Mas esse pastor alemão, à noite, ele é o cão de guarda. E durante o dia, ele brinca com as crianças da comunidade ali, da vila. Então, esse cão pastor, puxando aqui para uma frase que eu gosto muito também, nós somos como cães pastores. Nós sabemos atacar, nós sabemos agir sobre uma violência controlada, mas nós sabemos brincar com crianças, sabemos guiar com o cego, nós sabemos tirar fotografia, fazer... Então, nós devemos ser uma ação de suas horas. E quando recebemos esses militares estrangeiros e mostramos para eles como é o treinamento em selva, obviamente que você vai ter lá um militar de um país, um militar de outro país, só que ele tem a mesma floresta que nós temos no país dele? Não. Ele vai conseguir, um, dois, três militares, levar a efeito no país dele a mesma cultura que nós começamos há 60 anos atrás? Não. Eu costumava fazer muito com os estrangeiros. A gente entrava, saía num furo do lago do Poraquequara e chegava no Rio Amazonas. E tem um trecho no Rio Amazonas que você não vê a outra margem. Aí eu colocava a mão na água assim, tomava a água e olhava para o estrangeiro e falava estrangeiro, água, né? Petróleo do século XXI? Ó, minha, não é a sua, não. Esses militares estrangeiros de Nações Amigas, eles percorrendo conosco, eles fazendo o curso conosco, sabe o que acontece? Eles veem o nosso valor. Eles veem o valor do soldado brasileiro. Eles veem o valor do oficial brasileiro, do sargento brasileiro. Que muitas das vezes não tem o material que ele tem, não tem o armamento que ele tem, não tem a tecnologia que ele tem. E isso, então, é uma ação de suas horas. Por isso, então, que a gente... Primeiro que há uma cooperação, né? Entre os países, entre os exércitos. A gente manda o pessoal também nosso para eles, eles recebem. Então é uma ação de suas horas, basicamente. É, e a importância de ter esse intercâmbio também para poder ir para lá, né? Como é que o Brasil está servido aí de combatente de selva? Pergunta extraordinária, como sempre. Vejam. A casa do guerreiro de selva, o SIGS, é diferente um pouco do americano. Primeiro que o americano, ele não tem mais no JOTC. Ele extinguiu aquela escola. Na minha ótica, foi um grande erro estratégico dele. Ele extinguiu essa escola. Então, ele extinguindo uma escola daquele calibre, ele deixou de perpetuar os seus combatentes com as suas expertise, que iam em combate e voltavam. Eu era major, eu lembro, estando lá na base número meia dúzia, Felipe Camarão, um sargento americano, ranjas, comandos, forças especiais. Estava terminando o curso, eu cheguei para ele, falei, o americano, o que você está fazendo no meu país? O que você está fazendo no meu curso? Você veio de onde? Ah, eu estava combatendo no Iraque ou Afeganistão. E você comandava o quê? Comandava um grupo de combate, 10, 12 homens. E em combate, sim, quanto tempo? Dois anos. Dois anos em combate? E o que você está fazendo no Brasil? Eu estava instigando, cara. Resposta do americano. Vocês brasileiros, no curso de vocês, vocês conseguem conduzir de forma didática, de forma maestril, um curso de combate e ensinar ao mesmo tempo. Então eu vim aqui aprender as suas técnicas, que no meu país eu não aprendi. Outra colocação sobre a sua pergunta. Hoje no mundo, para você ter uma ideia, nós temos, eu estou fora do exército há seis anos, eu não me perdoe, eu não me recordo, mas o último conhecimento que eu tive, nós tínhamos militares, guerreiros de selva, instrutores do SIGs, que estavam na África, pela ONU, ensinando, formando outro exército amigo, de uma nação amiga, no combate de uma guerrilha num país africano, que tem selva, que tem floresta. pela ONU. Então, o SIGs, ele já ultrapassou os seus muros, ele já expandiu e já saiu fora do nosso país, do nosso América do Sul, ele já está na Europa, na África. Então, o guerreiro de selva hoje, ele contribui veementemente, por exemplo, com a manutenção da paz, por exemplo. Outro detalhe importante, quando você, no SIGs, recebe um segundo tenente, e lá você forma esse tenente, em técnicas, táticas e procedimentos. E eu falava no curso, quando eu era instrutor-chefe, aqui a gente muda o DNA, eu acho que está até no documentário do History Channel, aqui a gente muda o DNA do aluno. Mas o que é mudar o DNA do aluno? A gente mexe tanto com a parte afetiva, a parte psicoafetiva, mexe positivamente, que esse militar, ele sai porjado para o restante da sua carreira. Se você for encontrar hoje um major, um coronel, antigão, que fez o curso há 25 anos atrás, sentar com ele, acender uma fogueira e começar a conversar sobre as coisas do curso dele, ele volta a ser tenente de novo. Então, o nosso exército, ele se preocupa na formação do guerreiro de selva, em aperfeiçoar esse homem para outras missões, não só para a selva. E quando ele termina, ele vai para o Nordeste, ele vai para o Sul, ele vai para o Pantanal, ele vai para a montanha, ele sai do Guerra na Selva e vai fazer o curso de comandos, ele vai para a Brigada Paraquedista e leva com ele ela aqui atrás, dentro do coração.